O Ministério Público e a Polícia Civil investigam suspeitas de falsificação de documentos na Câmara Municipal de Serra Azul. Computadores e vários papéis foram apreendidos na Casa do Presidente e no Prédio do Legislativo. O presidente da Câmara de Serra Azul, Paulo César Bento Batista Jr., está sendo investigado por falsificação de documentos. O Ministério Público e a Polícia Civil apuram a denúncia. Nesta quarta-feira, realizaram buscas na cidade. Através de mandados de busca e apreensão, foram recolhidos diversos documentos, computadores e um celular, aqui na Câmara Municipal e também na Casa do Presidente. Todo o material foi levado para a perícia, para apurar se houve irregularidades em pagamentos feitos pelo próprio legislativo. Esse documento teria sido montada uma assinatura nesse documento e a polícia ontem, juntamente com o Ministério Público de Cravinhos, que é o responsável pela Câmara de Serra Azul, foi até a Câmara dos Vereadores e cumpriu essa mandada de busca com o objetivo de pegar mais documentos que dessem indícios à veracidade dessa falsificação. No lixo nós encontramos alguns documentos que dão verossimilhança à acusação de falsificação de documento público. A suposta fraude veio à tona com a abertura de uma comissão processante para apurar eventuais irregularidades cometidas pelo prefeito, Augusto Fraceto Neto. Na denúncia feita por um morador, o chefe do executivo é acusado de realizar festas, desrespeitando normas de segurança. Ao vermos o nome do denunciante, Hermerson Luiz Amiro, nós facilmente identificamos que ele é amigo e depois apuramos que ele é sócio, eles tinham uma empresa aberta juntos. E apuramos mais ainda que um mês antes da denúncia ele recebeu o pagamento da Câmara. Como sócio do presidente da Câmara, o presidente da Câmara não podia ter autorizado esse pagamento. Eu solicitei esse documento, ele me negou, a prerrogativa da OAB prontamente agiu na minha defesa da prerrogativa, impetrou o mandato de segurança e ele disponibilizou esses documentos somente quando o oficial de justiça foi cumprir a liminar. Posteriormente, ao analisar esses documentos, verifiquei indícios de fraude e levei ao conhecimento do Ministério Público. O chefe do executivo tem até segunda-feira para apresentar a defesa. Para caçar o mandato do prefeito Guto, é preciso voto favorável de seis dos nove vereadores que compõem o plenário. No entanto, diante das acusações, os advogados irão pedir a anulação do processo. Porque está claro e notório que trata-se de uma armação política para tirar o prefeito do poder, posto que existem indícios de ligação entre o presidente da Câmara e o denunciante. E a armação política é crime? Os vereadores estão lá para fiscalizar. A partir do momento que existem indícios sérios de uma armação política, nós temos que levar para apreciação do Poder Judiciário. Na Câmara, ninguém quis comentar o assunto. E o presidente da casa, Paulo Júnior, não foi encontrado. Ximeno Osório, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. A nossa produção tentou entrar em contato também com a assessoria jurídica da Câmara, que não retornou às nossas ligações. Insistimos em falar com o presidente da casa, Paulo Júnior, mas ele também não nos atendeu. O denunciante citado na reportagem, Emerson Ramiro, não foi encontrado. A Câmara, o Jornal da Clube, não foi encontrado. A Câmara, o Jornal da Clube, não foi encontrado.